Música Telespetadores e Zona Nacional, edição Rua Nolo, Ressin Rua, Fulano Agosto, Rihundua Rua Nolo, Ressin Tolo. E a notícia ainda, quando o projeto Café Ronelit, o governo se hala avaliação da escola Café, também nunca é tão melhor classificado. Amecarak, halo, correção catac, avaliação nebe-governo a caracalo, lá os haré o resultado e o exame nacional, mas be-governo se avalia o projeto idane, também a plano halo a expansão do posto administrativo Cira. Tirmai, e te acompanha a notícia completa. Rafa Ntina, Ressin, criação do projeto Café, Ministério da Educação, haré catac, atudo o resultado nebe-diac. Inicialmente, o governo cria o projeto Café, com a intenção adotar a escola referência e desenvolvimento do recurso humano. Mas bem, o governo se hala avaliação do projeto Café idane, também o professor Cira Rússi, Portugal, sempre tão tarde, o governo Mós e a Ona Plano atoram a expansão do posto administrativo Cira. Se a gente está no programa, não no governo constitucional, o ministério se hala avaliação ainda, o projeto Café nera-se, atudo nebe-diac. E também, ainda, a expansão do posto administrativo Cira. A razão Cira Rússi, ainda precisa de uma avaliação ainda, mas bem, ainda, o departamento, em geral, não há atrasos do professor Cira Rússi, não é mais problema ainda também, então tem que ser o recrutamento em Portugal, então quando a gente está fazendo o recrutamento cedo, então quando a gente está fazendo o processo de recrutamento em Portugal. Não é que a gente está fazendo a conclusão cedo, a situação ainda não, mas a gente está fazendo a escola de café, a escola privada, a escola pública, e a gente está fazendo o valor, o valor de estudantes, e a gente está fazendo o desempenho de agosto, e a gente está fazendo o valor de agosto, mas a gente está fazendo o valor de agosto, e a gente está fazendo o valor de agosto, e a gente está fazendo a diferença entre a escola e a agosto, mas a gente está fazendo a responsabilidade de estudantes de agosto, não é mais professor, ou com a comunidade educativa em geral, com todo o esforço, com a ajuda de agosto, e a escola de agosto. Professor Sira, Dado o Ministério da Educação, o estudante é muito, atos nem recém, mas graduou na Rússia Centro de Aprendizagem e Formação Escolar, Gasparinha de Souza, Dilma, Suzete e Xeomen. E aí E aí Obrigado.